Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós sempre tratamos aqui de assuntos sérios, mas hoje, como o assunto é mais sério do que o normal, vamos dizer que é seríssimo. Há uma pergunta sendo feita aqui e ali por alguns analistas. Será que os Estados Unidos estão prestes a iniciar uma segunda G-civil? E outra pergunta que está sendo feita, e isso interessa diretamente a você que está em outro país que não nos Estados Unidos, se uma segunda G-civil começasse nos Estados Unidos, isso se espalharia pelo mundo inteiro? Vamos tentar responder a isso analisando algumas matérias e alguns indícios. Primeiramente isto aqui. Insatisfação bipartidária com os rumos do país e da economia. Quase todos os republicanos sentem que o país e a economia estão indo na direção errada. Três quartos dos democratas concordam. Três quartos daqueles que teriam votado em Biden concordam que o país e a economia estão indo na direção errada. Então, veja só a falta de apoio que já tem o presidente norte-americano atualmente. Os americanos continuam profundamente pessimistas sobre o estado do país e da economia. Uma visão que se reflete no índice de aprovação de Biden, que continua girando em torno de 39%. Cerca de nove em cada dez republicanos o desaprovam, junto com quase três em cada dez democratas. Então, veja que até mesmo os democratas começaram a sentir na pele e no bolso as consequências da escolha deles. Então, aqui nós temos esses dados. Agora, veja isso aqui. Nossa precária democracia. Isso aqui é um estudo da Universidade de Chicago, o Instituto de Política, o setor da universidade. Eu selecionei aqui os quatro principais pontos de como é que a população está enxergando a situação política dos Estados Unidos. E a tradução disso seria o seguinte. A maioria dos americanos concorda que o governo é corrupto e manipulado contra todas as pessoas comuns, como o cidadão normal, né? Incluindo 73% dos eleitores que se descrevem como republicanos e 71% daqueles que se descrevem como muito conservadores. E 68% dos eleitores rurais. Uma maioria de eleitores que se autodenominam muito liberais, que seriam os democratas, a esquerda, né? Também concordaram com isso. Ao todo, dois terços dos eleitores republicanos e independentes concordam que o governo é corrupto e manipulado contra o povo. Enquanto os democratas estão divididos igualmente. Com o debate cerrado sobre a integridade e as eleições, a maioria, 56%, lá nos Estados Unidos, diz que geralmente confiam que as eleições serão conduzidas de forma justa e contadas com precisão. Apenas 56%, quase a metade não confia mais. Mas essa visão é profundamente divergente por partido. Quatro em cada cinco democratas, ou seja, 78%, dizem que geralmente confiam na justiça das eleições lá. E metade, 51% dos eleitores independentes. Mas apenas 33% dos republicanos confiam. Então, e aí o que eles dizem ainda? Entre aqueles que relataram votar em Trump no ano de 2020, o número que diz ter votado geralmente, que confia nas eleições, é de 31%. Praticamente a mesma coisa. Quase metade dos americanos concordaram que cada vez mais se sentem estranhos em seu próprio país. Com 69% de republicanos fortes, eles dizem que são aqueles mais tradicionais, e 65% daqueles que se autodenominam muito conservadores, liderando essa tendência. E no total, 38% dos democratas também concordam com isso. Ou seja, eles estão achando que eles já são estranhos no próprio país, por conta da política de imigração, e por conta de tudo que tem mudado dentro do país deles. E 28% dos eleitores, incluindo 77% que tem equipamentos de defesa e ataque em suas casas, concordam que, olha só, Pode ser necessário, em algum momento breve, para os cidadãos pegarem nos instrumentos de defesa e ataque contra o próprio governo deles. 37% está dizendo essa matéria aqui, 37% acham que, em algum momento próximo, eles terão de pegar nos instrumentos de defesa e ataque contra o próprio governo. Essa visão é detida por 1 em cada 3 republicanos, incluindo 45% dos republicanos mais tradicionais. Aproximadamente 1 em cada 3 eleitores independentes e 1 em cada 5 democratas já estão concordando com isso. É uma quantidade muito grande de pessoas. Aí você vê, eu vou colocar o link depois para vocês, você vê que isso se reflete nessa matéria aqui. Embora essa aqui tenha números mais modestos. Um quarto dos americanos dizem que estão prontos para pegarem instrumentos de ataque e defesa contra o próprio governo. A pesquisa também descobre que mais de um terço desses, atualmente, possuem já os instrumentos para fazer isso. A pesquisa entrevistou um grupo de mil eleitores norte-americanos e conduzida pelo Instituto de Política da Universidade de Chicago, em maio. Então, ela já está, essa pesquisa que eu trouxe para vocês, já está sendo repercutida na mídia. Isso é gravíssimo, pessoal. Isso está ressoando no meio dos analistas. Os analistas já estão dizendo, alguns deles, que é possível sim que a gente veja. Isso eu falei já, uns 3, 4 anos atrás, uma segunda G civil acontecendo lá. E se acontecer, obviamente, vai se espalhar pelo mundo. Agora veja isso aqui. Veja o sentimento americano. Os republicanos criticam Biden por permitir que reservas de petróleo de emergência da América sejam enviadas para a China. Quer dizer, os Estados Unidos já estão correndo riscos de abastecimento de petróleo. E ele ainda está, supostamente, aqui, né, mandando parte da reserva de emergência do país para um país que é adversário. Ou supostamente adversário de Biden, né. Porque as pessoas estão cada vez menos confiando no presidente norte-americano, os norte-americanos em si. Então, os republicanos criticaram o presidente de Joe Biden depois que um relatório revelou que o petróleo americano, que ele ordenou que fosse liberado da reserva estratégica de petróleo, está sendo enviado para a China. Atenuando o efeito que o lançamento deveria ter na redução dos preços do gás nos Estados Unidos. Ou seja, aquela reserva de petróleo que era para reduzir o preço. Ah, vamos pegar da reserva e vamos jogar aí para o povo usar. Não, não foi feito isso. Segundo o que estão dizendo aqui, teria sido enviado para a China. De acordo com um relatório recente da Reuters, os mais de 5 milhões de barris de petróleo, parte de uma liberação histórica da reserva, que nunca aconteceu antes, né, foram exportados para a China e vários outros países estrangeiros no mês passado. Isso seria uma alta traição. Então, afinal de contas, o presidente norte-americano está trabalhando para o povo norte-americano ou para concorrentes dos norte-americanos. Então ele diz assim, embaçando, né, isso embaçou o impacto nos preços do gás nos Estados Unidos que atingiram recordes na época. Então acabou não auxiliando tanto. A liberação do petróleo não apenas não teve o efeito pretendido sobre os preços do gás nos Estados Unidos, mas está drenando a reserva de emergência dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo em que isso não mudou nada para o povo, os Estados Unidos podem acabar ficando sem combustível, porque está gastando a reserva. Imagine você andando com seu carro numa BR qualquer, e de repente o seu carro atinge a reserva. O que você faz? Você vai pensar, eu tenho que chegar no posto mais próximo, eu tenho que encontrar uma solução para que o combustível do meu carro não fique só na reserva. Vou lá abastecer novamente. Mas, se ao contrário disso você disser, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar parte da minha reserva e distribuir. E aí você não chega no posto. Aí você vai ficar na estrada, você vai pegar o restinho da sua reserva e distribuir. É isso, em outras palavras, que está sendo feito. A liberação do petróleo não apenas não teve o efeito pretendido sobre o preço do gás, mas está drenando a reserva de emergência. E no exemplo ainda que eu dei, eu nem comparei como se isso fosse uma corrida de carros, porque os Estados Unidos e a China estão numa corrida, competindo e supostamente estariam competindo entre si. Você pegaria a reserva do seu combustível antes de chegar no cockpit e daria para o seu adversário, impossibilitando que você chegue no cockpit, a não ser que você fosse um traidor, da sua equipe de corrida, você não faria isso, certo? O povo americano, segundo aqui o deputado Vern Bushner, o povo americano merece saber por que está pagando 5 dólares o galão por gasolina. Galão, se eu não me engano, lá são 2 litros e meio. Enquanto nossas reservas de emergência são enviadas para o exterior. Se os relatórios forem precisos, é ultrajante que Biden esteja enviando milhões de barris de petróleo da reserva estratégica de petróleo para países como a China. E aí, é por isso que vocês veem respostas como essa nas pesquisas que a Universidade de Chicago tem feito. As pessoas lá têm desconfiado fortemente que o país esteja sendo traído. Eu vou deixar esse relatório completo, ele é em inglês, vocês podem lê-lo em inglês, quem tiver aí conhecimento, ou levar para a tradução no Google Tradutor. E aí, aqui temos outras matérias interessantíssimas a respeito da opinião pública sobre o presidente. E mais uma vez, não é apenas uma pesquisa de opinião comum, as pessoas aqui estão falando em pegar em instrumentos de defesa e ataque contra o próprio governo dos Estados Unidos, como se fosse uma segunda grande revolução, uma segunda G civil. Será que o mundo verá isso? E se ver, será que isso vai se espalhar pelo mundo inteiro? Vamos continuar acompanhando o que está acontecendo naquele país e atualizando vocês. Não se esqueça que há sempre uma forte campanha por tirar esses instrumentos de ataque e defesa das mãos dos norte-americanos. Essa campanha nunca acabou e sempre veio dos democratas. Qual é a intenção deles? Será que eles realmente estão trabalhando pelo sucesso do povo norte-americano ou a intenção deles é outra? No decorrer da carruagem, nós vamos trazendo mais informações e aí vocês vão tirando suas próprias conclusões. Eu já tenho a minha há muito tempo, vocês sabem qual é, e imagino que vocês devam ter uma opinião razoavelmente parecida com a minha. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.